Foi um processo de alinhamento com meu plano, de entender que ele era possível, de dar realidade a um sonho, trazer o meu sonho para a zona da realidade, entender que ele era possível e que eu tinha total capacidade de realizar. Os resultados concretos que eu alcancei, mais do que todos os planos que a gente fez, de que todas as ferramentas que eu aprendi, foi ter certeza de que eu tenho a capacidade de lidar com qualquer situação que aconteça, independente de onde eu vou estar. Eu recomendaria um processo de coach para um amigo, porque eu acho que todo mundo precisa olhar um pouco para dentro de si, ter mais clareza sobre seus objetivos, mais consciência e sair da zona de conforto do piloto automático, seja qual for a sua vocação, o que você quer se dedicar a fazer na vida. Eu acho que ninguém precisa fazer um processo para radicalizar, mas você precisa fazer um processo para se conhecer melhor. O processo de coach é muito importante para desligar o piloto automático e te trazer para uma vida com mais sentido. Agora eu choro. Uma mensagem final para você é que se todo mundo descobrir o propósito de vida do jeito que você descobriu o seu, e se você puder ajudar as pessoas a conseguirem isso, fortalecendo o seu propósito e estando alinhado com os seus valores. Isso é o maior valor, o maior presente que você pode dar para alguém. É sensacional todo esse caminho, todo esse processo, todo esse aprendizado. Obrigada por tudo e siga em frente porque você tem um dom sensacional. e tenho certeza que você ainda vai iluminar o caminho e a estrada de muita gente.